Aumí-te, feliz que penses, de tuas mãos mesquisas, perderás esperança de outras mãos ansiosas. Percorrendo as estradas que nós sobrevós pegar, ficarás sempre dividido entre dois mundos e amarás o canto da profina e o canto do soro. O soro é a nossa árvore nacional. Oh mamá moé! Oh mamá moé! Oh mamá moé! Foi com versos e com uma canção de versos que a professora e poetisa Olinda Veja saudou o seu amigo Dr. Frederico de Menezes, Presidente da República de São Tomé e Príncipe, na visita que este efetou à Escola Superior de Educação de Viseu. A convite da área de Ciências Sociais da Ezeve, o Dr. Frederico de Menezes esteve na escola para proferir uma conferência sobre o tema São Tomé e Príncipe, Democracia e Desenvolvimento. Durante uma hora, no ginásio de Ezeve completamente lotado, o Presidente de São Tomé e Príncipe abordou a história das ilhas, da colonização portuguesa à democracia parlamentar e refletiu sobre as necessidades e potencial do jovem país africano. Independente em 1975, São Tomé e Príncipe vivem num regime de partido único até 1990, anuem que adota uma constituição que consagra o pluripartidarismo. Anteriormente conhecidas pelo açúcar e cacau que produziam, as ilhas contam hoje com uma população de 160 mil habitantes e apostam no turismo e na atividade pesqueira para o seu desenvolvimento económico. O Dr. Frederico de Menezes fez questão em afirmar o clima democrático que atualmente se respira na República de São Tomé e Príncipe, exemplificando na completa liberdade que goza a imprensa do país. Ao anteceder a conferência, o Presidente de São Tomé e Príncipe foi recebido pelos membros dos órgãos representativos da Ezeve e pelo Presidente do Politécnico de Viseu e teve ainda a oportunidade de rever e contactar velhos amigos. O Dr. Frederico de Menezes estudou em Viseu e o seu pai era natural de Fatauns, Conselho de São Pedro do Sul. itates utores itores itores Obrigado.